Oi papai, tudo bem amor? Tudo. Sarinha, eu posso aqui te fazer algumas perguntas, te entrevistar para o pessoal aqui da página te conhecer melhor? Pode. Posso? Então vamos lá. Primeiramente, qual o seu nome? O meu nome pessoal é Sara Gabriela Cristal. Sara Gabriela Cristal, né? O Cristal, gente, faz menção à síndrome da Sarinha, tá? Mas o nome dela mesmo é... Tipo meus assinhos? Exatamente, tipo seus assinhos, por isso Cristal. Mas o nome mesmo da Sarinha é Sara Gabriela Rodrigues? Gomes. Gomes, muito bem. Aí já pegou Sara Gabriela Cristal. Lindo o seu nome, sabia? Obrigada. Tá, vamos lá. E quantos anos você tem? Gente, eu já tinha três, agora eu tenho quatro e eu vou fazer cinco anos. Sério? E você vai fazer cinco anos quando, amor? 28 de dezembro. Dia 28 de dezembro. Será que vai ter gente aqui da página que vai mandar presente para você? Será? Muito presente? É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Papai. Isso já é uma indireta, né, filha? É. Fala. Papai, quando eu tiver meu aniversário de cinco anos, será que todo mundo vai entrar na minha festa também? Daqui da página, das nossas redes sociais, a gente vai sortear uma pessoa para vir. É muito de pessoal. Mas aí vai ter outras pessoas também, tá bom? É muito de pessoal. Vamos lá. Então, você tem quatro anos, vai fazer cinco dia 28 de dezembro. O que mais você gosta de fazer? Eu. No primeiro lugar, é que eu gosto de orar, brincar, eu gosto de cozinhar, brincar de boneca, fazer tudo. É, você gosta, amor? Uhum. E lá você tem muitas bonecas, né? Eu tenho muitas bonecas no meu quarto. Ah, então tá bom. Então, é, você gosta de... E comida? De comida. Comida. O que você mais gosta de comer? Qual a sua comida preferida? Gente, na minha comida de fruta, de frutinhas que eu gosto, eu gosto de laranja, morango, gosto de tudo. É, e de comida? De comida? Comida mesmo, aham. De almoço? Sim. O que você mais gosta de comer? Arroz, feijão, macarrão, carninho, molinho, eu gosto de tudo. Ah, então tá bom. E deixa eu te fazer outra pergunta. Hum? E de brincar? De brincar. De que você mais gosta de brincar? Eu gosto de brincar de cozinheira. Sério? Gosto de brincar de cozinheira. Eu gosto de brincar de bonequinha. Hum, legal. Legal. Muitas coisas. De tinta também. De pintar? De tinta, é. Ah, muito bom. Então tá bom. É, a última pergunta. A última pergunta. É, e vamos falar sobre sonhos? Sonhos? Sonhos. Todo mundo tem sonhos. É, todo mundo tem sonhos. Você também tem seus sonhos, né? Eu tenho. Tá. E qual é o seu sonho? Assim, seus sonhos ou seu maior sonho? Gente, o meu sonho é andar, correr, caminhar, fazer tudo. Que legal. E você é muito linda, sabia? Obrigada. Maravilhosa. Gente, então essa é a Sarinha, gente. Essa é a Sarinha. A nossa pequena cristal. Muito obrigado pela entrevista, tá bom? Gente, gente, olha a piquititita aqui, ó. Olha, olha a piquititita. A minha irmãzinha, a Rebeca. Olha, gente. Ela é linda, né? Ela é golfe, ela é baba. Ela é maravilhosa. Gente, então essa é a nossa cristal. Deus abençoe. Sassá, obrigado pela entrevista e pelas informações, tá bom? Tá bom. Tchau, beijo da Sarinha. E fui.